Fala aí galera, agora vamos fazer, tentar pelo menos fazer, eu nunca fiz, ele falou que é muito difícil, acredito nele, muito nele, vi ele descendo, desceu que nem um monstro, a descida do parapente do cruzeiro, eu achei de medo, tenta descer aqui agora, até lá embaixo, descida do parapente até o fundo, beleza? Então tamo junto, valeu! Segredo, não deixe de pavar! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.